Olá gamers, o meu nome é Jogador Plays e Gamers Sejam bem-vindos aqui a mais um vídeo de desejos em Genshin Impact O último que eu fiz foi retirado da minha sessão ao vivo que eu fiz na Twitch em caso não me segues, link na descrição ou fixado no comentário ou vai a twitch.tv barra Jogador Plays YouTube Eu costumo estar ao vivo terças, quintas e sábados 21 horas de Portugal, 17 horas de Brasília Hoje vamos voltar a Genshin Impact e a pedir mais desejos e ver o que é que me sai O jogo foi atualizado para ter personagem nova por isso vamos experimentar para ver o que é que me vai sair Então gamers, sem mais demoras vamos aqui pedir desejos em Genshin Impact Vamos a isto gamers Então gamers, esta personagem vocês que têm-me seguido na Twitch e a ver as sessões ao vivo vocês não me viram a tirar ela Eu tirei ela com apenas dois desejos que eu gastei assim à tua para ver o que é que me saía e saiu-me esta personagem que é de gel Se me sair alguma personagem a gente irá experimentar ela para ver o que é que ela faz Então se eu vier aqui a orar, que a gente, para ter desejos, temos que orar Podem ver, aqui está a Klee Ela é do elemento do fogo, mas também temos a chance de sair a Noel De sair aquela moça que, se o que eu sei é de vento Ouvi dizer que é muito boa, não tão boa como o venti E eu tenho o venti porque me saiu à primeira Aquela personagem é de água que a gente pode jogar com ele na história E depois temos aqui então mais um pacote de armas E o pacote normal do Diluc e da Jean Que a gente vai começar a experimentar por este Porque pelo da Klee eu ainda não tenho os desejos que é necessário E tenho aqui 10 desejos destes normais Eu tenho 5488 gemas Por isso eu quero experimentar pelo menos um de cada Vamos começar aqui por este E pedir os nossos primeiros 10 desejos E ver o que é que vai sair, gamer O que é que vai sair? Diluc, Diluc, Jean, Diluc, 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 Diluc Um livro Porcaria Ué E temos o túmulo do lobo Uma espada de 5 estrelas Credo, nunca me saiu nada de 5 estrelas Tirando o venti Temos aqui um arco O arco a mim não me vai dizer muito A não ser que seja um melhor que aquele que eu tenho Que eu devido muito A não ser que seja o Stringless Eu devido muito que venha a ser melhor que o meu arco Mas eu estou curioso em ver aquela arma E mais uma arma de 4 estrelas A Favonias Espadão de Favonias Lindo Uma arma de 5 estrelas Uma arma de 4 estrelas Nice, gamers Nice Então vamos aqui ver esta primeiro Vamos verificar Túmulo do lobo Espadão de ataque 10,8 Ataque base 46 Porque ela ainda está a nível 1 Caçador selvagem Aumenta o ataque em 20% Ou seja, mais dano que a gente vai fazer com esta arma Ao acertar o ataque em oponentes com a vida inferior a 30% Aumenta o ataque de todos os companheiros em 40% por 12 segundos Este efeito pode ser ativado uma vez a cada 30 segundos Ou seja, vocês estão a bater com esta arma Vocês já têm o dano aumentado de 20% Se vocês abaixarem a vida deles para 30% Não é? E vocês continuarem a bater neles Depois trocarem para um companheiro Esse companheiro vai ter mais 40% de ataque Credo Isto é uma arma mesmo muito boa, gamers E temos esta aqui Vejamos o que é que ela diz Espadão de favónios Recarga de energia 13,3% Ataque base 41 Porque está a nível 1 Companhia do vento Os acertos críticos possuem 60% de chance de gerar uma pequena quantidade De partículas Elemental O que irá Regenerar 6 de energia Para o personagem Pode ocorrer uma vez A queda de 12 segundos Para aqueles que jogam Genshin Impact Esta arma vai ser ideal Se vocês tiverem um companheiro Que use uma espada a duas mãos Que esteja sempre A depender das suas habilidades Vocês vão ter recarga de energia E vocês vão ter sempre O vosso ultimate mais rápido Porque vocês vão receber Energia de volta Por 6 6 orbs de energia Credo Brutal Para aqueles que querem uma personagem De duas mãos Que seja De utilizar só o elemento Parte interessante Gamers A arma que me saiu No pacote de personagens É esta aqui Que está no pacote de armas Uma coisa Que vocês querem saber Se vocês estiverem interessados Em mais armas E menos chances de sair personagens Venham para este pacote Neste pacote Também saem personagens Mas há mais chances De sair armas Ao contrário dos outros Apesar daqui Só me ter saído Armas Mas pronto Vamos lá abrir um destes Vamos ter que gastar 1600 gemas essenciais Vejamos O que é que nos vai sair Gamers Ok E sai sempre uma De 4 estrelas Pelo menos Quando vocês gastam o desejo Guia de magia Não me interessa Bola preta Não Porcaria Porcaria E o que é que temos aqui Espada do sacrifício Estas espadas Do sacrifício As armas de sacrifício Costumam ser Decentes Gamers Não são Mais de todas E não saiu mais nada De jeito Não Nada Sério Sério Nada Vamos aqui ver Então o que é que diz Esta espada Espada do sacrifício Espada recarga de energia 13,3% Ataque Base 41 Mais uma arma boa Para aqueles que querem Depender mais do vosso elemento Do que propriamente do dano físico Composto Ao causar dano Contra um oponente Com a habilidade elemental A habilidade possui 40% de chance De redefinir O tempo de recarga Desta habilidade Este efeito Pode ser ativado Apenas uma vez A cada 30 segundos Então o que é que isto quer dizer Isto quer dizer Que a 30 segundos Vocês têm 40% de chance De vocês terem outra vez O vosso prêmio Pronto para utilizar Vocês utilizam o vosso prêmio Vocês podem ter 40% de chance A 30 segundos Terem outra vez O vosso prêmio E utilizarem outra vez O vosso prêmio Várias vezes Se der Claro Não é Porque você tem que ser Contra um oponente Que tenha dano elemental Não é uma espada má É uma espada bem decente Mas se calhar Para os últimos níveis De domínio Ou então Da espiral Se calhar Perde um pouco A sua utilidade Mas até lá Vai ser uma arma Muito, muito decente Gamers Mesmo muito decente Então agora Vamos abrir aqui Um pacotezinho Da Cleo E ver o que é que me sai Eu espero que me saia Alguma personagem Porque ainda não me saiu nada Vamos aqui pedir 10 desejos E vamos lá E vamos lá ver O que é que vai sair Gamers Dedos cruzados Ok Um livro Mais um ar Nada de especial Até aumento Que é das coisas boas Ainda não me saiu Uma única personagem E Oh Noelle Não há nada mal Eu gosto bastante Da Noelle Mas eu já tenho A Noelle Agora com esta Noelle A gente vai poder Aumentar O talento Ou o celestial Da nossa Noelle O que não é mau Mas Eu queria uma personagem nova Mas temos aqui Boas coisas Quer dizer Boas coisas Em termos da Noelle Mais nada Eu vou só poder Abrir mais um pacote 10 desejos Porque eu só tenho 2.288 gemas essenciais E são preciso 1.600 Para 10 O resto É só um desejo Mas a chance de sair Alguma coisa decente É muito baixa Por isso Vamos gastar Mais 10 desejos E ver o que é que sai Será que sai o Diluc Será que sai a Jean Será que sai Alguma coisa decente Orbe de Esmeralda Não é nada decente Não Quer dizer As armas de 3 estrelas Não são más gamers Não durmam sobre elas Que eu tenho armas de 3 estrelas Que são melhores Do que armas de 4 estrelas Depende muito O que sai com elas Além daquilo que elas fazem Não é Por isso Vamos lá ver O que é que vai sair O que é que vai sair De 4 ou 5 estrelas Anda lá Diluc Eu sei que tu queres sair Mais um arco Oh Oh Beidu É Beidu Eu também estava à espera Que ela me saísse Gamers Oh Lindo Beidu 4 estrelas Elemento elétrico Vamos experimentar ela Com a nova arma Porque ela É de duas mãos Gamers E ela É uma Ela é uma personagem Muito boa Do elemento elétrico Que é de DPS Ela é de dano Ela também é de vida Mas o que ela realmente é boa É em dano Gamers Nice Não me saiu O personagem mais poderoso De arma de duas mãos Mas saiu Uma personagem Bastante decente Vamos aqui verificar ela Então Então ela ainda está A nível 1 Como é óbvio Vida máxima De 1094 Ataque de 42 Defesa de 54 Proficiência elemental Zero E stamina 224 A stamina é normal Depende daquilo que vocês Acham no mundo Para depois Estar em stamina Não é A proficiência elemental Está a zero Porque ela ainda não tem Qualquer artefacto nela Isto aqui é a constelação dela Isto depois a gente pode desbloquear E isto aqui São os talentos dela Ou seja As coisas que a gente Vai usar com ela Não deixou assim mais nada O resto que eu tenho É só 688 pontos O que infelizmente Para eu fazer mais um coisa Dez desejos Eu teria que gastar Mais mil pontos E eu não tenho Agora A gente pode gastar o resto Vamos pedir um desejo De cada vez Nestas coisas diferentes E depois vamos experimentar A video Vamos lá ver Um desejo Não façam isto Isto é um desperdício De gemas essenciais Mas Só pelo vídeo A gente vai fazer Normalmente se ficar azul Te esqueçam Não é nada de 4 estrelas Isto eu já sei Por isso vamos ver agora O outro pacote Vamos pedir então Mais um desejo E vejamos Se isto mudar para roxo É algo sempre 4 estrelas Mas Não mudou Não É mais uma borla preta Que já nos tinha saído anteriormente E agora vamos aqui E pedir mais um desejo Podemos pedir Mais um depois deste O que é que vai sair? Continua azul Ou seja Nada de especial Sombra de ferro Ok Obrigado Vamos pedir Último desejo Gamers Último desejo Último desejo Vamos lá ver o que é que sai Algo bom Algo bom Gamers Algo bom Algo bom Algo bom Algo bom Não Continua a ser azul Não foi nada bom Nada bom Mas lá está Abrimos tudo Agora vamos aqui Mudar as personagens Aqui está A espada nova Do mamão Equipada na minha Personagem principal Aquela que vocês Começam o jogo Eu aumentei ela Para nível 9 Gamers Para ela ter algum Dano atrás dela E aqui temos uns inimigos Que a gente pode experimentar O que eu quero primeiro fazer Claro E aquele ali é de elemento É utilizar o meu próprio elemental Que é para gastá-lo E ver quais as chances De ele voltar Por isso vamos já despachar este aqui Eles se calhar não vão durar muito tempo Mas como eles estão a nível 47 E a minha arma não está assim E a minha arma não está assim super poderosa Talvez a gente tenha alguma chance De ativar isto Mas até ao momento Ainda não aconteceu Nós estamos a receber as nossas Orbas habituais E neste caso Já demos cabo ali Do inimigo Que Dos elementos Por isso vamos só despachar este aqui Mas a arma em si Não é nada de especial Em termos de dano Lá está Também só está a nível 9 Eu quero ver mesmo É ativar O efeito especial dela Por isso aqui temos outro elemental Vamos já atacar O mal é que Como esta personagem Está um bocado alta Em termos de nível Comparado com estes inimigos Eu tenho assim Um pouco de receio Que a gente dê lá O cabo deles Muito rapidamente Para ativar o coisa Até ao momento Que eu tenha me percebido Ainda não a ativou Mas Não é uma má arma Vocês têm a chance Lá está De ativar Se quanto mais inimigos Utilizarem elementos Mais chance Vocês têm de ativar Do que propriamente Só estarem a atacar Aqui estes 3 inimigos Como é óbvio Vejamos Eu também já tenho ela Quase no máximo Mas não Até ao momento Não está a ativar Talvez este não seja O inimigo ideal Mas Em termos de dano Eu não trocaria Esta arma Por aquela que eu estou a usar Para esta personagem Neste caso Há a espada do sacrifício Como eu estava a dizer Não é nada mal Está a nível 10 Agora Ela agora está com o ataque Básico de 109 Carga de energia 18,2 Porque está a nível 10 Mas sinceramente Não a trocaria por esta Esta é mais Para eu utilizar Ela em termos De dano físico Esta se vocês quiserem Utilizar mais Com ataques Do elemento dela Ou de outra personagem Que vocês tenham Com armas numa mão Aconselho Eu como Utilizo mais vezes Ataques físicos Com esta minha personagem Eu prefiro Ter esta espada equipada Então agora vamos ver A Beidou Com a espada nova A Beidou agora está A nível 20 Com vida máxima 4294 Ataque 322 Defesa 171 Eu pus-lhe alguns Artefactos Mas eu ainda não posso Ascendê-la mais do que isto Porque não tenho Mora que chegue A arma também foi aumentada Se eu vier aqui A fortalecer A arma está A nível 19 Por isso Vamos lá ver O que é que ela é Capaz de fazer Nas mãos da Beidou Isto vai ser A minha primeira vez A tentar jogar Com a Beidou Eu não estou habituado A jogar com ela Eu sei que o R2 dela Serve de forma De contra-ataque Mas quando vocês Contra-atacam Mesmo Na altura certa Vocês podem fazer Mais dano ainda Com este ataque Só que lá está Gamers Vocês têm que esperar Que a habilidade arrefeça Se eu já estiver assim Como podem ver O efeito Não é a mesma coisa Do combi era ao outro Por isso Convém vocês Defenderem com ela No momento certo Lá está Isto convém vocês Tomarem mais atenção Credo Ele está não a fazer Tanto tanto Porque a Beidou Só está a nível 20 E ela 47 Vejamos Ataca lá Ataca Ataca Atreve-te Não foi Na altura certa Mas de qualquer forma Ela bloqueia E depois Contra-ataque Sempre com aquele ataque E este lá Foi o ataque Normal dela E a espada Em ação Agora Vamos lá ver O ataque especial Da Beidou Se eu estiver aqui A utilizar o ataque Do Venti Podem ver Que faz 1229 Dano Se eu mudar Para a Beidou Vamos aqui Baixar-lhe a vida Até chegar aos 30% Vocês apercebem-se disso Porque aparece Tipo Um lobo Vermelho A sair da vossa arma À cabeça de um lobo Por isso Vamos continuar aqui A baixar a vida dele E vocês vão ver O que eu quero dizer Como podem ver Continua a ser o mesmo dano Temos que baixar Ainda mais um pouco A vida deste inimigo E como podem ver Ativou-se ali o lobo Vamos mudar para o Venti E agora 1492 Como podem ver Aumentou o ataque Do nosso Venti Estes costumavam fazer 800 e tal Estão a fazer 979 Na cabeça Como podem ver A arma em si É realmente Muito boa Se vocês quiserem Dar mais dano À vossa Como à vossa equipa E claro A vocês Com os 20% de dano Que esta arma Em si já dá Mas claro A gente ainda não viu O ataque especial Da Beidou E eu quero ver Se vejo o ataque dela Então eu descobri ali Umas vítimas Para a gente experimentar O ataque especial Da Beidou Primeiro vamos arrebentar Aquilo em casa Eu vou arrebentar Aquilo sem querer Então O triângulo O que é que o triângulo Vai fazer Em termos de ataque especial Aparentemente Mete a eletricidade À volta dela E claro Se vocês transferirem Para outro personagem Isso vai também Passar para outro O que é excelente Se vocês quiserem Fazer Ataques Bastante poderosos Porem eles Com a eletricidade À volta E depois Utilizarem por exemplo Fogo Ou vento Vai causar Imenso dano Nos inimigos Mas isto somos nós Ainda só aqui A bater neles Tu O que é que tu andas Aqui a fazer Isto é o ataque Pesado da Beidou Ela roda a espada De um lado para o outro Ao contrário Por exemplo De personagens Como a Noelle Ou como Aquele outro Personagem de Gelo O que acontece É que eles Relupiam À sua própria volta Com a espada Ela roda a espada De um lado para o outro Andá Ataca-me Traved Ah não fui a tempo Mas de qualquer forma Como podem ver Ali ativou aquilo E agora Pumba Dano Dano atrás de dano E eu já tive aqui Partes que Chegou aos 2000 pontos De dano Provavelmente foi um ataque Crítico do 20 Mas já Bastante dano E isto claro Ela só ainda A nível 20 A espada só ainda A nível 19 Se vocês vierem A refinar a espada Vocês podem ver Que o ataque dela Está a nível 20 O 40% Mas se vocês A refinarem Com outra espada Igual Passa para 25% E os invés de 40% Passa para 50% Conforme vocês Vão refinando ela Estas estatísticas Vão aumentando Tornando esta espada Ainda mais poderosa Esta espada É ideal Se vocês quiserem Fazer uma equipa À volta de uma personagem Que faça dano Totalmente destrutivo E vamos aqui Por o Diluc O Diluc É a personagem De arma de duas mãos Mais poderosa do jogo Até ao momento Se vocês Com outra personagem Com esta arma Vocês ativarem Isto Imaginemos Com os 50% No próximo rank O Diluc Vai fazer Um dano tremendo No seu próximo ataque E o Diluc Faz bastante dano Com os seus ataques normais Ou com os seus ataques Especiais de elementos Faria muito Mas mesmo Muito mais dano Mas de qualquer forma Isto também é uma arma boa Mesmo que vocês Não queiram Estar a fazer uma equipa À volta de uma só personagem Porque ela vai aumentar O ataque Em 20% Para a vossa própria personagem E claro Vai no próximo rank Para 25% Por isso Também é uma arma Muito boa Só para vocês Em vez de quererem Estar a aumentar O dano da equipa Mas claro É uma arma Que vai favorecer mais A aumentar o dano Da vossa equipa Mas Gamers Isto foi então Os meus desejos Em Genshin Impact Não foi mal De todo Tivemos uma personagem nova Tivemos duas armas Muito boas Uma melhor que a outra Mas duas armas Muito boas E a personagem nova Que eu estava desejoso De a ter E eu tenho estado A guardar estes desejos Para trazer para vocês E eu quero ver Se junto mais uns quantos Que é para ver Se a gente consegue Fazer mais uns desejos E ver o que é que sai Só que Realmente Para quem não paga Nada neste jogo Demora muito tempo Para ter estes desejos Então vamos à treta Do costume Gamers Se gostaram do vídeo Não se esqueçam De deixar o vosso like Comentem A dizer o que é que acharam Do vídeo Ou falem-me Dos vossos desejos Se vocês jogam Genshin Impact Eu gostava de saber O que é que fecharam Não se subscreve O canal Em caso Fores aqui novo Para não perderes Nenhum novo conteúdo Se quiseres me ver ao vivo Terças, quintas e sábados Eu costumo estar na Twitch Em twitch.tv Barra jogador Plays Youtube Links na descrição Link no comentário É fixado Gamers 21 horas de Portugal 17 horas Horário de Brasília Se quiseres ajudar o canal Também a crescer De outra forma Podes sempre Ser o meu patrão No Patreon Ou ser um membro do canal Ou doar através do Paypal Que está sempre Na descrição Se quiseres falar comigo De outra forma Sem ser por aqui Redes sociais Também na descrição Gamers Está tudo na descrição É só abrirem a descrição Vocês encontram lá tudo Gamers Obrigado a todos Por terem estado aqui Vejo-os a todos No próximo vídeo E Gamers Continuem a jogar Que não me deixa rebelar A não ser que ela Queira rebelar comigo Na cama Tu Gaja Claro que eu sou interessante Já olhaste bem para mim Eu sou uma ruiva De pele cinzenta O que é que tu queres mais? Olha para aquelas mamas Redondinhas Deliciosas Boas de O que é que queres mais de mim? Eu até estou a deitar Fumo verde pelas mãos